Barra Vento Olha o vento que dá na palmeira No alteiro do convento E a opra vira a dançadeira Faz o mesmo movimento No jogo da capoeira Guirimbau sabe o seu fundamento Parece som de cachoeira O toque de Barra Vento Barra Vento chegou e a odança 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 Olha a folha que cai da arueira No mosteiro de São Bento E a opra faz da mesma maneira A dança do encantamento No jogo da capoeira O repique é que dá o andamento Na cabaça metal e madeira Pro toque de Barra Vento Barra Vento chegou e a odança 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 A vareda que sai da fogueira Quando bate o mesmo vento E a O mexe com a cabeleira Com esse mesmo assanhamento No jogo da capoeira, Mangangá foi que viu seu talento Da menina e da moça faceira, No toque de barra vento Ei, 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 barra vento chegou e ao dançar Barra vento chegou e ao dançar Ei, 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 barra vento chegou e ao dançar Barra vento chegou e ao dançar Ei, 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 barra vento chegou e ao dançar Barra vento chegou e ao dançar Ei, 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 barra vento chegou e ao dançar Barra vento chegou e ao dançar Legenda Adriana Zanotto